O Rio quer compensar décadas de atrasos na modernização do transporte público. Para isso, os jogos vieram em boa hora. Com um conjunto de obras, o primeiro objetivo é atender as 450 mil pessoas que vão assistir ao evento. Mas também existe a meta de melhorar a rede de transporte pública para os moradores. Eles conhecem bem as dificuldades no setor. Quando o povo entra, tem igual um mundo de cavalos, sabe? Estão querendo disputar um lugar para sentar, coitado. Está todo mundo cansado. Não tem, não. O novo sistema inclui 156 quilômetros de corredores para ônibus e uma nova linha de metrô, que deve estar pronta em julho, um mês antes dos jogos. Até agora, o ônibus é a única opção para o deslocamento dos bairros turísticos até os lugares das competições. A meta é que 63% da população usa esse tipo de transporte. É mais rápido, porque antigamente tinha que pegar uma, duas conduções e você com o BRT já com um ônibus só. Então acaba sendo mais rápido. E menos dor de cabeça. As autoridades explicam que o horário de trânsito mais intenso não vai coincidir com os dos jogos. Para aliviar o trânsito, foram declarados feriados os dias 5 e 18 de agosto no Rio. O calendário escolar foi alterado durante o evento. Além dos feriados, nós temos, por exemplo, a mudança das férias escolares. É a segunda vez que Jogos Olímpicos impõem isso. O Sydney também trocou as férias de verão pelas férias de inverno, já que está no Hemisfério Sul. As outras Olimpíadas foram no Hemisfério Norte, então não precisaram. Já coincidiram com o período de férias mais longas. Mas nós estamos mudando as férias escolares. No dia 5 de agosto, ocorre a cerimônia de abertura dos jogos. No dia 18, vai ser realizada uma prova de triátil no Rio.